Música Olá, seja bem-vindo a Abril e seja bem-vindo também a Orofine Campo, o programa de TV da Orofino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. E a gente abre essa edição mostrando que o agro continua acontecendo, afinal ele é essencial para a economia do nosso país e também para a produção de alimentos. Quem colabora com isso é a JP Agropecuária, lá do Nortão do Mato Grosso. A JP Agropecuária é referência no Norte de Mato Grosso por trabalhar com a integração lavoura e pecuária. São 9 mil cabeças de Nelore num sistema de ciclo completo, mas com foco na produção de bezerros. O que nós temos aqui é uma criação de bezerros que a gente forma e vende os bezerros na desmama. Por integrar as duas atividades, a Fazenda Pontal da JP Agropecuária em Nova Guarita oferta pasto de qualidade o ano todo. Com isso, o período de estação de monta é invertido e realizado de maio a setembro. Pós-soja a gente planta a braquiária. Então para que a gente conseguisse chegar com esses animais a ponto de estação de monta, na época da seca, mas é onde nós temos um capim de qualidade pela pós-soja, então a gente teve que alterar esse calendário. O sistema pontal de integração mais a estação de monta invertida resultam no modelo ideal de produção pecuária. Melhora efetiva de pastoreio, melhor época de desmame pela procura comercial. Você consegue no primeiro semestre fazendo com que as vacas descartem, quase saem gordas sem muito investimento. A fazenda tem atualmente 4.200 matrizes. A inseminação artificial em tempo fixo é usada para a reprodução dos animais. O índice aqui gira acima da média, apesar de ser inseminado na seca. Ano passado fechamos com a taxa de preenhez média de 55% e tem uma oscilação referente ao começo da estação, que passou dos 60% e no final da estação girou em torno de 50%. A técnica é feita com o protocolo da Orofino. No dia zero é colocado o dispositivo do Sincrogeste junto com o Sincrodiol e o Sincrocil. Oito dias depois é retirado o implante e são aplicados o Sincrocil, Sincro-CP e Sincro-ECG. Aqui na JP a gente trabalha com diversas estratégias de protocolo de ETF, utilizando o protocolo P14, o outro protocolo é o com 22 dias de resincronização, depois isso o tradicional com 30 dias. Isso vai variar de acordo com o lote que a gente está trabalhando no momento. No dia 10 a inseminação artificial é feita. Nas vacas que não manifestaram o SIL, o Sincroforte é aplicado. O uso do Sincroforte melhorou muito os nossos índices, com bastante lotes no ano anterior, acima de 60%. Então a gente resolveu usar agora em todo o rebanho e estou muito satisfeito com o resultado. O diagnóstico de gestação é feito depois de 21 dias, graças ao ultrassom Doppler. A Fazenda Pontal da JP Agropecuária é a primeira do norte do estado a usar a tecnologia que é oferecida em parceria com a Orofino. A gente procura usar o que tem de melhor de tecnologia. Então hoje nós estamos utilizando aqui na JP Agropecuária o Doppler, usando o GNRH no dia da inseminação nas vacas que não apresentaram o estro e temos procurado sempre usar touros de alta fertilidade e o protocolo ideal para cada categoria. Já que a gente está ali no Nortão do Mato Grosso, vamos subir um pouquinho no mapa e ir lá para o sul do Pará para conhecer uma loja agropecuária parceira da Orofino, onde você pode contar com o suporte nas soluções da nossa empresa. Sérgio é veterinário e migrou da Bahia para o sul do Pará depois de encontrar um grande potencial pecuário na região. O sul do Pará, Xinguara, foi uma paixão à primeira vista e eu sou eternamente grato à cidade, às pessoas. Tenho vários amigos aqui e sem dúvida a região é um celeiro de grandes produtores, de grandes pecuaristas, de uma genética muito boa. Em 2004 ele abriu a loja agropecuária Superboi em Xinguara. A gente trabalha com a parte de reprodução, temos um parceiro que é Orofino, já há alguns anos, tendo excelentes índices, clientes super satisfeitos. Trabalhamos também com herbicida, com a linha de ração, sal mineral e todos os medicamentos que envolvem o agronegócio em si. E a gente também tem um trabalho com brete, balança, fertilizantes. Então a gente procura ter tudo o que o produtor precisa para poder estar produzindo com tecnologia e tendo resultados ótimos, satisfatórios. A loja está preparada para o período de estação de monta bovina. Toda a linha de reprodução Orofino está disponível para os clientes que investem na inseminação artificial em tempo fixo. Encontra toda a linha da Orofino, desde a indução de nuvilhas com sincrogesto injetável ao sincroforte para aplicar no dia da inseminação. Então toda a linha de reprodutivo da Orofino é encontrada aqui na Superboi. Para o sucesso no atendimento, a equipe de balcão precisa conhecer os benefícios das soluções para oferecer ao cliente. Os consultores da Orofino treinam o time da loja. A Orofino sempre tem mandados excelentes profissionais para trabalhar junto com a gente tanto no balcão, dando treinamento à equipe, como no campo. A gente tem um trabalho intensivo de fazer com que a loja cresça, o parceiro fortaleça com essa assistência que a Orofino dá para ele. E o Sérgio, como é veterinário, ele preza pelos clientes dele terem uma produção maior. Então a gente está junto com ele nessa causa aí. A Superboi está com as portas abertas para receber os produtores. Estamos aqui de braços abertos. Quem não conhece, que venha conhecer. E vai ser um prazer enorme tomar um café com vocês. Nossas parceiras estão respeitando as medidas de controle do coronavírus, assim como nós da Orofino Saúde Animal também. Então eles estão atendendo mesmo que por telefone ou pelo WhatsApp. Você não precisa ir na loja. A loja, digamos assim, vai até você. Então ligue, mande zap, que a turma está à sua disposição. E no próximo bloco você vai ver que o Agro Essencial e tem toda uma cadeia unida para fazer ele acontecer. Não saia daí que a gente volta já já. Música Período de secar as vacas também é tempo de eliminar os riscos da propriedade. Com o protocolo de secagem da Orofino, você multiplica os benefícios para o rebanho. Música Potencializa a taxa de cura de infecções para 70 a 90%. Música 80% de redução de novas infecções. Música Selante para tetos evita contaminações. Tratamento sem descarte de leite. Música Maior bem-estar é igual a alta performance na volta à lactação. Música Diminuição drástica do risco de morte associada a mastite. Música Múltiplos benefícios com apenas dois produtos. Ciprolac vaca seca e selate. Música Invista em protocolo de secagem para ganhar muito mais o ano todo. Música Colosso FC30 é potente no controle de parasitas no gado. A base de Fentium, Cipermetrina e 30% de clorpirifós controla carrapato, bernes e moscas dos chifres. O Colosso FC30 pode ser utilizado com segurança no banho de imersão. O produto espalha por todo o corpo do animal e garante um controle mais eficiente dos parasitas. Colosso FC30. Mais concentração e eficácia. Mais Colosso para os seus resultados. Música Orofino em Campo está de volta com uma mensagem para você. Música Olá pessoal, eu sou a Juliana Matz, eu trabalho no time de comunicação e relacionamento da Orofino Saúde Animal e apresento também o programa de TV Orofino em Campo. Eu falo da minha casa, estou fazendo home office, mas trabalhando para que a informação chegue até você com qualidade. Afinal, o propósito da nossa empresa é o de reimaginar a saúde animal e a gente também precisa neste momento reimaginar a nossa maneira de cuidar da nossa saúde, mas também cuidar da saúde dos animais. Sou Fernanda Qualho, sou técnica de enfermagem do trabalho aqui na Orofino e estou à disposição de todos os colaboradores que estão trabalhando aqui na empresa. A nossa empresa tomou todos os cuidados necessários para que cada um de nós esteja aqui, garantindo que o nosso produto chegue para o nosso cliente, para as revendas e para as fazendas. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho dos guerreiros que saíram daqui de casa para poder garantir que o nosso produto chegue até o nosso cliente final. Ótimo, acessão! Obrigado pessoal! Olá, eu sou a Lívia, gestora de qualidade da Orofino. Nós estamos aqui no Laboratório de Controle de Qualidade, realizando todos os testes necessários para continuar garantindo o produto de qualidade e de segurança para vocês. Estou gravando essa mensagem aqui de casa para passar muita positividade para vocês, muita esperança. Nós não vamos parar, não existe nenhuma crise na nossa logística. Os nossos produtos, eles são considerados essenciais à saúde pública. Visto isso, não há nenhum decreto impedindo a circulação até o momento. Estamos com monitoramento constante das nossas expedições, do nosso backlog, dos caminhões nas nossas estradas, dos nossos prazos de entrega. A mensagem que eu deixo é, confie na gente, confie no nosso trabalho. Eu estou em casa em home office, a minha equipe parte está na Orofino, parte está em casa, trabalhando 100% focada para atender a todos vocês. Nós não vamos parar, nós vamos passar por isso com muito sucesso. Eu sou Eduardo Dias, consultor comercial da Orofino em Cuiabá, Mato Grosso. Siga em casa, mas através dos meios de comunicação, com o propósito de levar informação e todas as soluções do Orofino ao seu negócio. Revenda ou fazendo? Vamos junto nessa! Me chamo Aylan, sou da Zoufer, aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Nós estamos fazendo esse vídeo, porque o agro não pode parar, mas para vocês fiquem em casa. Fiquem em casa, que nós estamos trabalhando, atendendo através de WhatsApp, atendendo através de telefone, fazendo com que o produto, o insumo chegue até as fazendas. É muito importante nesse momento que a produção não pare na propriedade, que a carne continue sendo produzida, que o leite continue sendo produzido. E para isso nós estamos trabalhando, mas pedimos para que vocês fiquem em casa, que o agro não pode parar. Meu nome é Henrique Toneto, esse aqui é meu irmão Felipe Toneto. A gente está falando aqui da Fazenda Perfeito União. E nós, como pecuarista e agricultor, a gente tem um compromisso com a nação, que é fornecer alimento de qualidade e em quantidade para a população. E é isso aí, nós estamos aqui em um abate de fêmeas, estamos levando direto para o frigorífico, tomando todas as medidas possíveis para evitar o coronavírus, mas nós não vamos parar e vamos pegar firme aqui e manter comida na mesa do brasileiro. Peço que todos respeitem essa quarentena, fiquem em suas casas, que o Brasil é forte e a gente vai conseguir superar isso. Em estes momentos, a produção agropecuária não pode parar. E é importante continuar com todas as nossas atividades. É por isso que nossos colaboradores, através de suas líneas corporativas, estarão disponíveis para atender todos os requerimentos e as necessidades de nossos clientes, sejam almacéns veterinários ou ganaderos. Olá pessoal, sou Fernanda Lima, consultora técnica da equipe PET de São Paulo. Estou passando para dizer que nós estamos em casa, porém continuamos dando todo o apoio técnico aos nossos distribuidores, equipe de vendas e clientes veterinários. É ouro fino, reimaginando a saúde animal, construindo e nutrindo ainda mais nossa relação. Forte abraço a todos. E neste momento de controle, é necessário também cuidar da saúde de nossos pets. Conte com o time da Orofino Saúde Animal para tirar todas as suas dúvidas e oferecer todo o suporte. A gente está disponível pelo WhatsApp 169-818-18687 e pelo e-mail orofinoencampo arroba orofino.com De segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, horário de Brasília, exceto nos feriados. Combinado? E quem está de quarentena, quero dar uma dica, corre lá no YouTube, no nosso canal. Lá você encontra outras edições do Orofino em Campo, tem palestras técnicas, muito material para você ir se informando e conhecendo mais sobre protocolos. Amanhã a gente se encontra. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho